5 e 15, Telecos 2000, 6 horas, balanço do século XXI, 7 horas, energia, 7 e meia, tamanho família, formas de estudo, 8 horas, programação infantil, vai até 3 e meia, 3 e 35 horas do filme, e tudo por amor, 5 e 22, 10 minutos, 5 e meia, Cyber Chase, 5 e 55, Agendinha da Mônica, 6 horas, cliparte, 6 e meia, atitude.com, 7 e meia, Telefilme, o Coronel e o Obisomem, caramba, 8 horas, cartão verde, horário político às 8 e meia, 9 horas, Jornal da Cultura, 9 horas, ué, travou do nada, bugou, gente, Oxi, oxi, oh, não, não, vocês, de segunda, me espirão, por acidente, 0 horas, TV5, Jornal, é, é, contos da meia-noite, 1, 0 e meia, TV5, 1 hora, a noite é porcaria, uns 2 horas, balanço do século XXI, 3 horas, bom, curso de grandes cursos de cultura na TV,